No próximo episódio de Clube 57 A Eva e o Rubem estão em uma realidade totalmente diferente da qual vieram Você não entende Rubem, essa não é a nossa vida É, é a nossa vida, só que muito melhor Fala a verdade, Francesca O que você disse que fez ela ir embora assim? Essa televisão é... Uma máquina do tempo Clube 57 Próxima segunda, 7 da noite Na Nick Próxima segunda, 7 da noite